Quando a gente se junta, né, a gente consegue muito mais resultado. Assim como grande parte das doenças crônicas, e isso não é só pra doença como a fibromialgia ou doenças de dores crônicas, grande parte dessas doenças, elas possuem gatilhos emocionais, tá? Então, a gente tem uma questão da psicologia por trás de todas as doenças, né? Então, quem gosta de estudar esses assuntos, né, a parte emocional, que o nosso corpo, ele é reflexo da nossa mente, existem muitos estudos e leituras que são positivas e eu até depois posso indicar pra vocês aí nos stories, tá? Mas, na fibromialgia em especial, a gente tem, vamos dizer assim, um artigo que eu gosto bastante, que fala sobre a questão, né, de acionamento do mecanismo de nocicepção, que é o mecanismo responsável em acionar a sinalização de dor crônica, que gera vasoconstrição, que gera os tender points, né, os pontos de tensão e essa dor muscular crônica, ela pode ser hipersinalizada não somente por traumas físicos, como, por exemplo, né, uma batida de carro em que eu fiz um chicote com o pescoço por conta do centro de segurança, como também por gatilhos mentais.